Dona Música Dona Música Toque a canção pra mim, Dona Música Já que meu bem não se encontra E eu só consigo pensar Uma pra estrada, Dona Música Porque esse dia foi de amargar Minha noite o gole que acalma Me aplica a dose que salva Enquanto uma canção percorre Máquinas e nuvens Chega até onde ela está Provando que a ciência é útil Música pra ela Música pro cara sem ela Toque pra mim Eu penso nela enquanto a noite não acaba Então será eu e você Minha noite algum motivo pra sonhar Pra sonhar Dona Música Enquanto uma canção percorre Máquinas e nuvens Chega até onde ela está Provando que a ciência é útil Música pra ela Música pro cara sem ela Dona Música Agora pra mim Dona Música Porque esse dia foi de amargar Minha noite o gole que acalma Minha noite a dose que salva Uma pra estrada Dona Música Faz essa mágica funcionar Já que meu bem não se encontra E eu só consigo pensar O que não acontece é que Valor não me acontece Sem chances de romance é que Sem ela não Nenhum romance Uma pra estrada Uma balada simples pra estrada Toque pra mim Música 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 Música